Ela avilhando o olhinho e eu só azentando ela, pedindo bota-bota e eu colocando ela... E aí Dudu do Enguiça? Sabe? Tá bem, meu mano? Tô. Oxa, o Joãozinho jogou na nossa linha. Ei, Joãozinho, você tá meio fulgado, hein, Joãozinho? Como, Joãozinho? E essa linha amarela aí, posso saber de quem é? Não era ruim? Não era ruim essa linha? Não, o Gabriel que me deu. Ah, você falou que o carinha era ruim porque ele tá com ela agora? Ah, o Gabriel viu, o Gabriel... Joga fora, não é ruim, não é ruim? Então joga fora, então joga. Ah, seu cansado. Ai, olha aqui, ó. É poca bosta, ele falou. É, falou que é poca bosta. Ah, Joãozinho do Enguiça. Poca bosta. Olha lá, olha lá. Fala, meu lindo. Cortei, mano. Sabe por que você fala? Ó, bosta, porque você não sente o poderzinho. Olha lá, olha lá. E depois fica pedindo pra mim. Ó, vai chegar logo uma nova remessa. E se você pedir pra mim, você vai ficar sem, meu mano. Não vai ganhar uma. Uma você não vai ganhar. Todo mundo vai ganhar, você não vai ganhar uma. O quê? A linha vai chegar várias pequenininhas assim. Eu vou ganhar uma assim. Não, não é linha véia. A linha não era véia? É. Então, por que você quer uma linha véia? Não tô falando essa. É a mesma, é a mesma. Vai, vai, vai. Vai ficar falando que é véia ainda? Não. Ah, a linha é o quê, então? Véia. Ah, então não vai ganhar. É o quê, a linha? Bô, bô. A linha é o quê? Bô, bô. Não, tem que falar. Agora eu quero, 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 quero. Fala, eu quero ouvir com as suas palavras. É boa, a linha. O quê que é boa? Ali, tubarão. Ah. Agora vai rolar um teco. Cadê? Ah, agora vai rolar um teco aí, olha. Cadê ali, cadê ali? Rapaziada, é o seguinte, ó. Olha quem brotou com nós hoje aqui, ó. Fala do homem. Alemão, cansado. E aí, alemão, tá aproveitando muito as férias? Tô, pô. Soltando muito pipa. Oxi. Aí sim, hein. E essa carretilha aí? Essa daqui eu troquei com a preta cotinha. E a que eu tinha de dada? Era essa? Hã? A que eu tinha de dada, você trocou? Não. A que você me deu é... Ela ficou... Deixei ela muito lá e ela ficou com a vareta... Madeira fraca? Ficou fraca e no dia que eu peguei ela, aí eu fui empinar, aí eu enrolando ela, aí tipo, aí eu joguei, eu tipo meio que soltei ela no chão, aí quebrou assim a parte dela aqui, aí eu deixei ela sempre em casa. Pode pôr. Aí a madeira dela foi aprontocendo, aprontocendo e depois eu peguei nela e quebrou. Pode pôr. Mano, deixa eu te falar, você viu com que eu tô lá? Com que eu tô lá? Não. Viu não? Isso aí é louco, logo adentro de tubarão, mano. Patrocinado pelo Pezoca agora. Caramba, sim. Logo, tá daquele jeitão aqui, mano. Muito realizado. É, o pai tá como trajadão, rapaziada. Ó, adentro de tubarão. Certo? Mas tem que montar uma equipe, pai. Uma equipezinha? Ai, calica. Vamos montar a equipe do... Fazer umas blusas do Pezoca. O que vocês acham, rapaziada? Personalizada. Fazer. Hã? Pra entregar pro molecada. Vai querer? Pode pôr então, família. Queueca do Pezoca. Ih! Olha os caras, João. Vamos lá. Ixi! Vai acabar bem aqui, ó. Quer ver o negocinho, mano? Vai fora de debulho. Eu escutei isso aí, hein? Se o Edna pegar uma cueca escrito o nome dele, você vai usar? Ah, lógico. Não, a cueca do Edna eu não vou usar, mas o Edna vai fazer umas regatinhas. Regatinha, regatinha. Regatinha pro Joãozinho. Então é isso, rapaziada. Ó, e quem tá aqui também, ó. Logo meu mano Rogério, fala dele. Tá bem, meu lindo? Lógico. Tá bem mesmo, coitando geral? É lógico, né? Você viu quem tá aí, né, mano? Seu maior rival lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá o homem lá, ó. Ele não tá aqui? Não? Não. Quem que é seu maior rival? Nem eu sei. Não sabe? Mas o Alemão falou que iria ir pro Relo com você, meu mano. Vai aceitar? Faz tempo que não tira Relo comigo. Na última vez ele, você não foi um gorro. Então, bora aí, Alemão. Quer ir pro Relo com o Rogério? Vamos. Falou que vai só passar em você, meu mano. Aceita? Cortei três aí, ó. Sozinho. Quero só ver então, rapaziada. Relo do Rogerinho versus o Alemão. Se você tá chegando agora e novo no meu canal, seja muito bem-vindo, família. Eu te convido a clicar no botão da inscrição, que a gente tá arrumando um milhão. É muito importante vocês clicarem no botão da inscrição pra dar aquela moral, né? Se inscrever no canal também, que a gente tá arrumando um milhão, família. Por favor, mano, clica aí. Vamos bater esse ano aí, um milhão aí, fechou? Deixa muito like, meta de cinco mil likes, que é o Rogério versus o Alemão, mano. O bagulho é louco. Os moleques são bons no Relo, beleza? Então, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E passa lá no meu Instagram, que é Pesal Candelari, lá eu posto o meu dia-a-dia pra vocês. Beleza, rapaziada? Então, ó, vou só arrumar os peixões pros moleques e já volto com vocês aí, beleza? Já comenta aqui o que você acha que vai cortar. Rogério, Rogério ou Alemão, beleza, família? Vambora. Rapaziada, ó, já estão prontos já. O Alemão já tá com o peixão dele aqui. Ó a lente, ó a lente, ó a lente, ó. Ó a lente. Homem do Zói Verde. Tá como? Com essa linha aí é qual? Oxi. Tecnologia. Só que tecnologia do que? Dá uva, tá? Dá uva. Esqueça. E você? Tecnologia do que? Do morango. Uva versus morango. E aí, família? Qual que você prefere? Prefere uva ou morango? Eu prefiro é os dois. E você? Oxi. Os dois também. Eu só quero comer. Então é isso, ó. Vamos tirar choquempo pra quem vai ver de onde vai colocar. Não, mas vai... Daqui, Jão. Não precisa pular, né? Vai pular. É daqui da rua. Tá pra baixo, igual o Júnior tava aqui, né? Ó, chegou o prefeito. Alemão, então coloca daqui hoje. Ele vai lá da esquina lá. Ó, fiz a boa pro cê, meu mano. Fiz a boa pro cê. Ó, não falei nada. Cortei o... Cortei o pé como? Não viro. Cara, tem que tomar cuidado, Jão. Deixa segurar pro cê, Alemão. Ó, o Rogério vai colocar lá do final da esquina lá e eu vou colocar... E o Alemão vai colocar daqui, família. Vambora. Descarrega aí, Alemão. Ué, tem moralzinha lá. O quê? Descarrega, Alemão. Ai, Calica, Alemão, a Peloa. Esqueça tudo. Já tá no alto, hein? Raiders, peixão da Raiders. E aí, Jãozinho, tosse pra quem? Ó, pro Rogério. E você, Luquinhas, pra quem? Rogério. Dá um zoom. Ó o peixão como já tá rasgado. Tá todo mundo torcendo pro Rogério, Alemão. Oxi. Torce pra todo mundo aí. Pode torcer. É? Tudo uma régua. Vambora. Vamos ver logo o Rogério lá. Oi, mano. Vamos ver, rapaziada. Já comenta aqui quem que você acha que vai cortar o Rogério ou o Alemão, mano. Deixa eu segurar pro cê, Rogério. Ela virando um olhinho e eu só... Oi? Nada? Ela pedindo bota-bota e eu colocando... Não deu o peixão do Rogério. Vai não, meu mano. Calma aí, já consegue colocar daqui? Consegue colocar daqui? Não. Vambora. Subiu. O do homem. Ixi, Rogério. Ixi, Rogério. Bateu com a etapa. Quer que coloque pra você? Pode colocar lá pra você. Quando cê quiser, Alemão, cê pode falar, João. Oi, João. Tá pronto? Preparado? Oi, chefe. Beleza? Quando cê falar que pode ir, eu falo pra ele. Já pode ir, Alemão. Então, vambora. Vai lá, Rogério. Ai, ai. Sabe que ela vir assim, mãe? Hã? O que que acontece? Deixa ela vir assim de novo. Ó. Quero só ver, hein. Ó, Rogério. Também desce lá. Arrasta ele lá, meu mano. Na hora que ele vir, isso vai vir. Não, cê tem que arrastar ele. Mandar a busca. Não tem como mandar a busca lá, ó. Não tem como laçar. Tirol. Tirolzinho, perfeito, perfeito. Tá bom esse tirolzinho, hein. Vai, vambora. Ó, do Rio, né. Você que tem que mandar a busca lá, João. Vem pra cá, o carro do carro, ó. Vem pra cá. Vai o que cê quiser, né, moço? Vai, só. Aí, ó. Ih, ó. Ele vindo, ó. Ele vai dar ré, João. Vem pra cá. É. Vem pra cá. Vai, então vai, meu mano. Eita, eita. Onde é caralho? Eita. Ah, é. Eita. É. Que graça, não, mãe. É. Não, mãe. Oi. Não dá, mãe. O que aconteceu? Ah, rabo de oleiro. Ele pegou no meu rabo de oleiro depois dele. É do céu, hein, mãe. Caramba, cê viu lá, Carlos? O louco, mano. Enrola a linha, enrola a linha. O que aconteceu, meu mandalê, irmão? Ele falou que foi no nó, ali, irmão. Ele disse que foi no nó. Achou fácil, cortou o dedo? Caramba, hein. Tô louco. Olha o Cauã aí, ó. Fala dele. Belezinha? Belezinha. Se eu cantar uma música, cê dança? Ela virando o olhinho e eu só anjeitando. Ela pedindo, bota, bota. E eu vou botando. Oi. Cê tá empirando o quê? Cadê o seu? Ô, louco. Ó. Aí, família. Aí é raiz, hein, ó. Fala. Ai, Calica. Rapaziada, então é isso, mano. Rogerinho tomou um relo ali. Oi. Patia aí, meu mano. Olha o Joãozinho brincando lá, família. Quem nunca fez isso? Só os primeiros raiz já fez, hein. Vai deixar o likezão. E aí, Rogério. Faz parte, né, tomar relo pro alemão, né? Foi no nome mesmo. Foi no nome mesmo? Não, eu tô ensinando. Oi. Eu jogo assim, ó. É? Olha o que eu jogo ainda. Essa é a felicidade das molecadas, rapaziada. Ó, vai deixando um likezão. Meta de 5 mil likes nesse vídeo. Se inscreve que a gente tá arrumando um milhão. Ativa as notificações. Passa lá no meu Instagram. Pesal Candelani. Beleza, rapaziada? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço pra todos vocês aí. Valeu!